Depois do ano desse ano, como a gente já tinha multiplicado, eu estava pensando realmente no crescimento delas. Comecei a focar cada vez mais na reunião dos núcleos, né, que era cada reunião mensalmente com as minhas líderes de treinamento. Então a gente conversava bastante, a gente começava a criar ideias, né. Nossa primeira reunião a gente ficou super empolgada que a gente criou nosso treinamento até dezembro, quer dizer, até novembro. Então a gente realmente foi avaliando nossas expectativas, nossas dificuldades, nossas vulnerabilidades e eu creio que isso ajudou bastante no nosso crescimento e o crescimento delas também, porque a gente pôde se aproximar muito mais, sabe, nossa amizade, ela se tornou cada vez mais forte. E a gente foi aplicando isso na célula e a gente foi se dedicando a isso e eu fui vendo que uma líder estava sendo formada, né, que foi a Lili por conta de muito discipulado, por conta de muitas conversas, por conta de ter realmente colocado as práticas, das ideias dela e de tudo que a gente conversava, de tudo que a gente aprendia na célula. E eu vi que uma líder estava sendo formada, sabe, que realmente não precisou a célula se encher de pessoas, né, mas de uma líder ser formada e Deus vai capacitar ela e está capacitando ela cada vez mais para se tornar uma líder maravilhosa e cuidar mais de gente.